Não lembrar de nada, não ser o que ela era antes, tipo assim, ficar dependendo dos outros, não concluir os sonhos dela, não poder ser o que ela queria ser, entendeu? Isso que eu tenho medo, a minha filha estudou tanto, sofreu, lutou, você vê a gente é de família humilde, a gente lutou para formar a menina. Karine foi encontrada semi-nua e desacordada no último dia 5 em uma estrada de terra em Hidrolândia, região central de Goiás. A polícia investiga o envolvimento do namorado dela, um biólogo de 40 anos. Foi ele quem levou a mãe da jovem até o local onde ela estava. Em depoimento, Patrick negou que tenha agredido a namorada e que ela se jogou da caminhonete após uma discussão. A mãe da jornalista não acredita nessa versão. O casal estava junto há dois anos. Patrick disse que eles mantinham um relacionamento há três com uma moça mais jovem e que Karine pulou do carro após uma briga por ciúmes. O médico que fez o primeiro atendimento da vítima disse à família da jovem que os ferimentos dela não seriam compatíveis com os de alguém que pulou de um veículo em movimento. E segundo a mãe, o namoro da filha era conturbado e ela já teria sido agredida por Patrick. A polícia civil está investigando e colhendo os depoimentos do caso. A polícia civil está investigando e colhendo os depoimentos do caso.